O Voz vai estar cantando uma canção Enquanto elas estão cantando Se você sentir tocado ainda no seu lugar Saia do seu lugar e venha aqui a frente Nós vamos esperar a canção terminar Saia do seu lugar Se o meu momento é chegado E estou sendo provado Deus participa de tudo Nada é em vão Nada é por acaso Se está doendo Deus está vendo Já vai passar Deus vai transformar Em alegria o meu lamento E não demora A minha prova E pelos olhos da fé Vejo Deus mudando essa história Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas sei que vou conseguir Sem a presença de Deus Eu não me atrevo a sair Daqui Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas vou estar bem guardado Em Deus E quando Ele me abraça Eu não tremo a fornalha ou perigo Passo pelo fogo outra vez Mas Deus está comigo Aleluia Aleluia Se está doendo Deus está vendo Se não está sozinho Já vai passar Já vai passar Deus vai transformar O cheiro está começando a mudar Cria o meu lamento E não demora A minha prova E pelos olhos da fé Vejo Deus mudando essa história Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas sei que vou conseguir Sem a presença de Deus Eu não me atrevo a sair daqui Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas vou estar bem guardado em Deus Enquanto Ele me abraça Eu não temo a fornalha ou perigo Passo pelo fogo outra vez Mas Deus está comigo Fogo Fogo Eu vou passar por lá Fogo Mas não vou me queimar Fogo Deus vai me acompanhar Fogo Não vai me abandonar Fogo Aleluia Que desce lá do céu Fogo Pra me purificar Fogo E prova a minha fé Fogo Pra me renovar Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas sei que vou conseguir Sem a presença de Deus Eu não me atrevo a sair daqui Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas vou estar bem guardado em Deus E quando Ele me abraça Eu não temo a fornalha ou perigo Passo pelo fogo outra vez Mas Deus está comigo Aleluia Nem sempre o Senhor é aquele que nos livra do fogo Mas Ele passa com a gente Ele vai, ó O teu caminho não acabou ainda Levanta e anda Tem fogo Tem mar Tem montanha Mas estamos juntos Vamos embora Continua andando Porque eu não terminei ainda A obra que comecei na tua vida E Deus não é um Deus de coisas pela metade Deus completa o que Ele começa Amém Vamos orar nesse momento Eu vou dar suas mãos, igreja, comigo Pai Eu te louvo nessa noite Porque Histórias estão sendo mudadas aqui Cheiros estão sendo mudados aqui O cheiro da dor O cheiro da confusão O cheiro da morte O cheiro da imoralidade Tem que sair Pra dar lugar ao cheiro da tua presença Pra dar lugar ao cheiro da tua glória Ó Deus Que o Senhor possa entrar em cada coração aqui Completar a obra que o Senhor está começando Em nome de Jesus Fortalece os meus irmãos aqui, Senhor Enche-os da tua presença Coloca o cheiro do Espírito Santo neles Batiza-os com o Espírito Santo Enche da tua glória Ó Deus Renovando a esperança Renovando a fé Abrindo os olhos Ó Pai Ó Pai Levantando o desanimado Ó Deus Em nome de Jesus Deus Fortalece a cada vida aqui Que eles possam saber Que eles não estão sozinhos Que o Senhor é aquele que cuida de nós Em qualquer situação da nossa vida Em nome de Jesus Amém Olha pra mim aqui Vocês que estão aqui pela primeira vez Eu quero que vocês acompanhem a pastora Nádia Até que a minha esquerda Nós queremos dar uma lembrança pra vocês E pegar o seu contato E orar com você Por favor A minha esquerda aqui Aleluia Foda Eu vou passar por lá Foda Mas vai ouvir quem tá Foda Deus vai me acompanhar Foda Não vai me abandonar Foda Que descem lá do céu Fogo Pra me purificar Fogo Que prova minha fé Fogo Pra me renovar Eu vou passar pelo fogo outra vez O ponto não acabou ainda Mas sempre vou conseguir Sem a presença de Deus Eu não me atrevo a sair Daqui Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas vou estar bem guardado em Deus E quando Ele me abraça Eu não temo avonário ou perigo Passo pelo fogo outra vez Passo pelo fogo outra vez Passo pelo fogo outra vez Mas Deus está comigo Eu não temo avonário ou perigo Eu não temo avonário ou perigo Eu não temo avonário ou perigo